Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos voltar ao essencial. Além, e depois da intervenção do Sr. Deputado Carlos Silva, parece-me importante dizer e sublinhar aquilo que disse. Além de voltar a perder uma oportunidade de não dizer aquilo que quer fazer sobre a TAP, ou que o Sr. Partido quer fazer sobre a TAP, parece-me evidente, nas intervenções que têm ocorrido, e neste caso não apenas do Sr. Deputado Carlos Silva e do PSD, há uma espécie de um, permitam-me dizer, um elefante dentro da sala, ou das salas, onde se discute a questão da TAP, neste caso em particular, em que foi notícia de que houve um acordo com 14 sindicatos ligados à companhia. Este é o corolário de um esforço que governo, administração e trabalhadores da TAP fizeram, no sentido de encontrar uma solução que todos tinham consciência, que era a ser encontrada um ativo muito relevante para o futuro da TAP. E um ativo muito relevante porque isso significava um envolvimento e uma mobilização de todos, em torno de uma única ideia, que era salvar a companhia, salvar a TAP e manter o contributo da TAP para o país. Este esforço foi feito por todos, independentemente de alguns dizerem porque é que o governo aparece agora, foi um envolvimento de todos, com o governo a empenhar-se, com o Conselho de Administração, com o CO, com os sindicatos, com os trabalhadores. E o resultado é que todos diziam o mesmo, foram obtidos 14 acordos. Nós estamos muito contentes com isso. Obviamente que estávamos com a expectativa que todos esses acordos tivessem validade. E como sabem, nós não nos metemos nas questões democráticas que devem ser valorizadas dos sindicatos. Se há sindicatos que dizem que os acordos para serem subscritos, retificados, devem ir a um plenário de trabalhadores para serem aprovados, para nós, tranquilo, é mesmo assim que deve ser feito e respeitamos isso tudo. Como também respeitamos com quem é que o governo negociou esses contratos. O governo negociou com pessoas, trabalhadores, legitimamente eleitas para esse efeito, e nós não vamos colocar em causa tudo aquilo que foi acordado. Aliás, como os senhores sabem, alguns desses sindicatos chegaram a ir um bocadinho mais à frente, chegando a financiar, oiçam bem isto, que é mesmo assim, a manutenção de emprego. Portanto, este nível de solidariedade que trabalhadores demonstram a trabalhadores, e que o Estado aceitou, que o governo aceitou naturalmente, como não podia deixar de ser porque isso era uma regra básica, é de louvar, e eu não compreendo que partidos perante uma negociação desta natureza, com este impacto e com este resultado, possam pôr em causa este processo. Não me parece sequer que seja aceitável, confesso isso mesmo. Aliás, a melhor métrica, permitam-me dizer isto, a melhor métrica para avaliar, a melhor métrica para avaliar aquilo que foi conseguido com este acordo de consultação, são 14 acordos entre sindicatos, Estado, para salvar uma companhia. E isto parece-me absolutamente irrefutável e incontornável. E portanto, este é um assunto que não quero deixar de sublinhar. Outro assunto que não quero deixar de sublinhar é, os senhores deputados, têm uma prova concreta, todos aqueles que falaram sobre este assunto, que os... e uma demonstração inequívoca, que a TAP poderia aderir e aceder aos financiamentos Covid, ou então este assunto tem que acabar de uma vez por todas, porque está mais... e eu termino já, está mais do que demonstrado e explicado que a TAP não teve acesso, não tinha condições. Eu nem sequer vou discutir porque é que não tinha condições. Muito obrigado. Não tinha condições factuais. E portanto, se não tinha, os senhores deputados têm que dizer que é possível fazer. Eu quero deixar uma pergunta. Muito obrigado, Sr. Deputado, para terminar, por favor. Obrigado, Sr. Presidente do Conselho de Administração. Eu queria só deixar uma pergunta para, de alguma forma, voltar ao tema da Portugal e, como parece, envolvendo rapidamente para as questões da coesão e o tempo do web de Lisboa. Muito obrigado.